R.D.7.C.D.s E biquíni na piscina, tomando Red Bull, isquipoca e cachaça Mulher a rouca me diz que voltava na segunda Voltou, foi sexta-feira e me pegou com as vagabunda Mulher a rouca me diz que voltava na segunda Voltou, foi sexta-feira e me pegou com as vagabunda E foi notícia no jornal A mulher apareceu, ela botou fogo na casa e as rapariga correu Bicho, fodeu! Mulher apareceu, ela botou fogo na casa e as rapariga correu Chama os bombeiros Chama a polícia, minha mulher me pegou Tá dando nas rapariga Chama os bombeiros Chama a polícia, minha mulher me pegou Tá dando nas rapariga Puxa o foco, faz isso que deixa dar Receba o bolo pra ganhar o pivô Toca aí no gordinho, paredão Paredão pros pessoas Minha mulher me pegou Com uma novinha lá em casa De biquíni na piscina Tomando Red Bull, isquipoca e cachaça Mulher arrou pra mim, diz que voltava na segunda Voltou pois sexta-feira e me pegou com as vagabunda Mulher arrou pra mim, diz que voltava na segunda Voltou pois sexta-feira e me pegou com as vagabunda E foi notícia no jornal A mulher apareceu, ela botou fogo na casa e as rapariga correu Bicho, fodeu! Mulher apareceu, ela botou fogo na casa e as rapariga correu Chama os bombeiros Chama a polícia, minha mulher me pegou Tá dando nas rapariga Chama os bombeiros Chama a polícia, minha mulher me pegou Tá dando nas rapariga Meu parceiro abre esse estilo fashion Conhecilo! Meu parceiro Francisco Calabrela Em nome de JP Produções De outração de almofala Meu parceiro é do Tampo Cetês do Amoril Essa é a minha volta pra ler ao vivo Tocando pra taquejada Em nome de JP Produções RD7 CD Cheguei na paquejada E já tô preparado Pra se fazer vaqueiro Morrer derrubagado Cavalo já tá pronto E todo dominado Bota chapéu de couro Espora tá do lado Cavalo já tá pronto E todo dominado Bota chapéu de couro Espora tá do lado Aqui no meu sertão Almoça no Marão Nasce um quarto de milha Sou vaqueiro campeão E vida de vaqueiro Vida de vaqueiro Vivo na vaquejada Meu cavalo é caceteiro Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro Pegar mulher bonita E viver no desmantelo E vida de vaqueiro Vida de vaqueiro Vivo na vaquejada Meu cavalo é caceteiro Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro Pegar mulher bonita E viver no desmantelo Composição De Sábio Maripatista Pichada Essa é a nossa Cheguei na vaquejada E já tô preparado Pra se fazer vaqueiro Morrer derrubagado Cavalo já tá pronto E todo dominado Bota chapéu de couro Espora tá do lado Cavalo já tá pronto E todo dominado Bota chapéu de couro Espora tá do lado Aqui no meu sertão Almoça no morão Laço um quarto de milha Eu sou vaqueiro campeão E vida de vaqueiro Vida de vaqueiro Vivo na vaquejada Meu cavalo é caceteiro Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro Pegar mulher bonita E viver no desmantelo Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro Vivo na vaquejada Meu cavalo é caceteiro Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro Pegar mulher bonita E viver no desmantelheiro Música nova do Bota Palenhar Composição de Sávio Marinho E Patrício Guixada Em nome de JP Produções Agora estourou Agora estourou Fiquei meu paredão E a banda que tocou Agora estourou Agora estourou Fiquei meu paredão E a banda que tocou RD7 CD É dia de farra Hoje eu vou tá lá Levei meu paredão Para a banda lá tocar Que tudo tá passado Só falta o paredão Rasga-os e abrir na frente Começar o corrozão Antes de começar Já naquele desmantelo Todo mundo perfeito Whisky, cachaça e gelo Corroja na lotada E pronto pra começar Soltei meu paredão E agora vai estourar Agora estourou Agora estourou Fiquei meu paredão E a banda que tocou Agora estourou Agora estourou Fiquei meu paredão E a banda que tocou Agora estourou Agora estourou Fiquei meu paredão E a banda que tocou Agora estourou Agora estourou, liguei meu paredão e a banda que trocou Essa é nossa, composição de Sábio Marinho Empatista de Xadá, em nome de JP Produções Isso é meu bota da Leal, vimô! É dia de farra, hoje eu vou tá lá Bebei meu paredão para a banda lá tocar Retorno tá passado, só falta o paredão As raus gravi na frente e começaram o forrozão Antes de começar, já naquele desmantelo Todo mundo bebendo uísque, cachaça e gelo Forró já tá lotado e pronto pra começar Soltei meu paredão e agora vai estourar Agora estourou, agora estourou Liguei meu paredão e a banda que trocou Agora estourou, agora estourou Liguei meu paredão e a banda que tocou Agora estourou, agora estourou Liguei meu paredão e a banda que trocou Esse é meu bota da Leal, vimô! Música nova! E essa é nossa! Em nome de JP Produções Em nome de JP Produções RD7CDs Olha que eu mudei uma banda pra tocar Forró de homem não precisa de virula Swing aqui tem nome Tem que ter swing pro forro zero dançar Tem que ter balanço As bandas copiar E eu mudei uma banda pra tocar Forró de homem não precisa de virula Aqui tem nome Tem que ter swing pro forro zero dançar Tem que ter balanço As bandas copiar E eu toco forró do jeito que Luiz deixou Forró tem que ser peduro O povo que complicou Eu toco forró do jeito que Luiz deixou Forró tem que ser peduro O povo que complicou Meu parceiro de um danço de almofala Mas os paredão tão top é do forro zero Aderiu A pegada tem guiada Mas ninguém viu Tem que ter swing pro forro Dançar ligeiro Respeita a lenhada Que eu respeito Os paredão tão topando Forrozeiro, forrozeiro, forrozeiro Aderiu Tem que ter swing pro forro Dançar ligeiro Respeita a lenhada Que eu respeito Forrozeiro Olha que eu mudei uma banda pra tocar Forró de homem Não precisa de firula Aqui tem nome Tem que ter swing pro forro Dançar Tem que ter balanço Mas manda copiar Que eu mudei uma banda pra tocar Forró de homem Não precisa de firula Suinga que tem nome Tem que ter swing pro forro Zero dançar Tem que ter balanço Mas manda copiar E eu toco forró Do jeito que Luiz deixou Forró tem que ser peduro O forro que complicou Eu toco forró Do jeito que Luiz deixou Forró tem que ser peduro O forro que complicou Grapando tudo ao vivo aí O é do top é doce de tamborim Mas os paredão tão top Do forro zero Aderiu A pegada tem guiada Mas ninguém viu Tem que ter swing pro povo Dançar ligeiro Respeita a lenhada Que eu respeito Os paredão tão top Do forro zero Forro zero Forro zero Aderiu Tem que ter swing pro povo Dançar ligeiro Respeita a lenhada Que eu respeito Forro zero Grava aí Eduardo Cd de morada nova Café cd Sui a cd Troca no paredão No gordinho Puxo Meu voto pra lenhar ao vivo Em nome de JP Produções Bora acabar nós clubes Saudade É um bom motivo pra gente voltar Por muito tempo eu tentei evitar Mas eu não mando no meu pensamento RD7CDs Verdade Já me disseram que eu não tô bem Mas pelo jeito cê tá ruim também Olhando as duas aqui perdendo tempo Eu bebo pra esquecer Mas lembro de você todo momento Se a gente tá afim É porque tá sobrando sentimento Para pra pensar por um minuto E vai perceber Que não existe a mamãe É que eu e você Me dá um beijo Mata essa vontade Ei, da saudade Covarde Para um minuto E vai perceber Que não existe a mamãe É que eu e você Me dá um beijo Mata essa vontade Ei, da saudade Covarde Saudade Saudade É um bom motivo pra gente voltar Por muito tempo eu tentei evitar Mas eu não mando no meu pensamento Que verdade Já me disseram que eu não tô bem Mas pelo jeito cê tá ruim também Olhando as duas aqui perdendo tempo Eu bebo pra esquecer Mas lembro de você todo momento Se a gente tá afim É porque tá sobrando sentimento Olha pra pensar por um minuto E vai perceber Que não existe a mamãe É que eu e você Me dá um beijo Mata essa vontade Ei, da saudade Covarde Para um minuto E vai perceber Que não existe a mamãe É que eu e você Me dá um beijo Mata essa vontade Ei, da saudade Covarde Chimpetinha já muda meu chimpetinho A ligação é ruim Eu vou dar meu chimpetinho Chimpetinho Eu vou dar meu chimpetinho A ligação é ruim Eu vou dar meu chimpetinho A ligação é ruim Não dá nem pra ninguém Vou fazer uma caridade Eu vou doar para alguém A ligação é ruim A ligação é ruim Não dá nem pra ninguém Vou fazer uma caridade Chimpetinho Chimpetinho Eu já vou dar meu chimpetinho A ligação é ruim Eu já vou dar meu chimpetinho Chimpetinho Eu já vou dar meu chimpetinho A ligação é ruim Eu já vou dar Voltar 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 meu chimpetinho Voltar A ligação é ruim Eu já vou dar meu chimpetinho Chimpetinho Eu já vou dar meu chimpetinho A ligação é ruim Eu já vou dar meu chimpetinho E lá no meu interior, é muito complicado Comprei um chip de ir pra ficar conectado No meu interior, é muito complicado Comprei um chip de ir pra ficar conectado A ligação é ruim, não dá nem pra ninguém Vou fazer uma caridade, eu vou doar pra alguém A ligação é ruim, não dá nem pra ninguém Vou fazer uma caridade Chipitinho, hoje eu vou dar meu chipitinho A ligação é ruim, hoje eu vou dar meu chipitinho Chipitinho, hoje eu vou dar meu chipitinho A ligação é ruim, hoje eu vou dar, vou dar, vou dar Vou dar meu chipitinho, vou dar A ligação é ruim, hoje eu vou dar meu chipitinho Chipitinho, hoje eu vou dar meu chipitinho A ligação é ruim, hoje eu vou dar meu chipitinho Pé as divulgações Sousas Club Hora de andar nas divulgações E se bota pra lenha ao vivo é show Puxo, flota, disto, guixada Toto do Alano Fox Paredinha Feliz, divulgações Refeita do Paredão Gravando tudo ao vivo Banda Mix Márcio Mercadil, CLD RD7CDs E ela tentou usar uma roupa parecida, tentou O mesmo corte de cabelo, tentou Vou te contar onde ela errou Mas ela errou E quando o beijo não me arrepiou E quando o abraço dela não encaixou O erro dela é você, você Mas ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu E pra te explicar a distância do quase É tipo de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele E o nome dela é Diana Divulgações É o parceiro Jax Divulgações Tiago Divulgações MP Divulgações Salve a publicidade aí MV Divulgações E ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar onde ela errou Mas ela errou E quando o beijo não me arrepiou Enquanto o abraço dela não encaixou O erro dela é você e você Mas ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu E pra te explicar a distância do quase É tipo de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Academia Transformes Meu parceiro Alisson Final da Percuma e Cosméticos Meu parceiro Cristiano Meu mecânico de 24 horas E o nome dele é Renato das Lazantes Vão de casa Mercadinho São José E você me coloca pra alinhar ao vivo Em nome de arte camarada nova em farmácia Grão Palma O ele é do top CD de tamboril Café C10 RD7 CD de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo A outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteira Só preciso de você Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo A outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteira Só preciso de você Só preciso de você Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar RD7 CDs Todo atrapalho desse paparaparapapá Paraparapapá Paraparapapá Porque a cachaça uniu Ninguém vai nos separar Paraparapapá Paraparapapá Porque a cachaça uniu Ninguém vai nos separar Esse é meu barco Esse é meu barco Para ganhar o vivo Meu parceiro Renato A zona saudade Olha o meu parceiro E Cristiano Meu mecânico de 24 horas Viram fotos Ontem de manhã Quando o despertador trocou Batei um desespero Não sei mais quem eu sou Galera me ligando Me chamando pra beber Desmarquei a reunião Já sei o que fazer Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Bota trabalho desse paparaparapapá Paraparapapá Porque a cachaça uniu Ninguém vai nos separar Paraparapapá Paraparapapá Porque a cachaça uniu Ninguém vai nos separar Paraparapapá Porque a cachaça uniu Ninguém vai nos separar Paraparapapá Paraparapapá Porque a cachaça uniu Ninguém vai nos separar Meu parceiro Renato João Clube Casabella, meu parceiro em casa de Produções Olha aí o Raimundo Caldino, toca porra aí, esse é meu bota pra ler ao vivo Ontem de manhã quando o despertador tocou, bateu um desespero, não sei mais quem eu sou Galera me ligando, me chamando pra beber, desmarquei a reunião, já sei o que fazer Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar Vou trabalhar nesse papá, 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 papá Porque a cachaça uniu, ninguém vai nos separar Para, 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 papá, 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 papá Esse é meu voto pra ler ao vivo E não deixa eu haver produções e eventos R.D.7.C.D.S. Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e sua polícia Eu disse que seu caso não tem solução Roubar o coração é caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu É que nós estamos acusados de adultério Eu largo esse cara, cê largo essa mulher A gente vai ver a vida como Deus quiser Sem a satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Oh, não quero advogado Quero regime fechado com você amor Oh, nós somos acusados e refeio desse pecado Oh, 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 não quero advogado, quero regime fechado com você amor Oh, 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 nós somos acusados e no fim desse pecado É com a vida esse meu coração, eternos prisioneiros da paixão Bora meu patrão Francisco Carabelas, do Carabelas Clube Alô, eu tô ligando só pra te dizer que eu tô dando queixa de você Dona delegacia e seu polícia disse que seu caso não tem solução Roubar o coração é um caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu É que nós estamos acusados de adultério Eu largo esse cara, cê larga essa mulher A gente vai ver a vida como Deus quiser Sinta satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Oh, 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 não quero advogado, quero regime fechado com você amor Oh, 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 nós fomos acusados em refém desse pecado Oh, 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 não quero advogado, quero regime fechado com você, amor Oh, 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 nós fomos acusados em refém desse pecado É cogido esse meu coração, é ter nos prisioneiros a paixão Sabe como você tomará um, farmácia se transforma e ótica morada nova Bora nessa, meu patrão Bora, patrocinado das vazantes, Levaldo Flor Roseiro JNP, pintura de serviço Bora, meu patrão, já vai falar Patrícia do que xadar Bora, seu pedrinho, escabalão do Flor Roseiro Agora, Rappi Vox Fabrício Vax RD7CDs Mas pra que brigar, se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se você sabe que na hora H Você desfaz as mãos e tudo volta pro lugar Limpa esse rosto Engola o choro Apaga a luz e vem deitar Que é o melhor que a gente pode chamar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca E você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda E para logo com essa briga toda É mais amor e menos roupa Mas pra que brigar, se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se você sabe que na hora H Você desfaz as mãos e tudo volta pro lugar Limpa esse rosto Limpa esse rosto Engola o choro Apaga a luz e vem deitar Que é o melhor que a gente pode chamar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Que você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Acabar logo com essa briga toda É mais amor e menos roupa Moura, perfumar e cosméticos Bora, Verônica, nobre Já tem que fazer rodas Bora, Sandra, minha loura O nome dele é Marquinhos da Vara Firme Toca aí no Alane no Paredão Meu parceiro Alane RD7CDs Oi, já tá vindo aí parceiro Duas gatinhas Já tô imaginando Vai rolar uma festa É só organizar Todo mundo pega Bora combinar Eu vou nessa daqui Tu vai naquela Rular Tá vindo aí parceiro Duas gatinhas Já tô imaginando Vai rolar uma festa É só organizar Todo mundo pega Bora combinar Eu vou nessa daqui Tu vai naquela Rular Eu pego ela e tu Pega a amiga dela Eu pego ela e tu Pega a amiga dela Eu pego ela e tu Pega a amiga dela Olha, tá tudo combinado E que parada é essa? Eu pego ela e tu Pega a amiga dela Eu pego ela e tu Pega a amiga dela Eu pego ela e tu Pega a amiga dela Tá tudo combinado E que parada é essa? Esse é meu bota Filme ao vivo Tá vendo aí parceiro, duas gatinhas, já tô imaginando Vai rolar uma festa desorganizada, todo mundo pega Bora combinar, não vai mais nada aqui que eu vou naquela aguda Tá vendo aí parceiro, duas gatinhas, já tô imaginando Vai rolar uma festa desorganizada, todo mundo pega Bora combinar, não vai mais nada aqui que eu vou naquela aguda Eu pego ela e tu, pega a briga dela, eu pego ela e tu Pega a briga dela, eu pego ela e tu Pega a briga dela, tá tudo combinado E que parada é essa, eu pego ela e tu Pega a briga dela, eu pego ela e tu Pega a briga dela, eu pego ela e tu Pega a briga dela, tá tudo combinado E que parada é essa Esse é meu bota balenhar ao vivo Meu parceiro Jim e Ramiro Naldirrussa Acredito meu parceiro Jota São de Almofala Meu parceiro Ardo, CD de Zamorim É do Ardo, CD de Morada Mora RD7CTs Eita novinha do povo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha do povo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando A festa do que tá mandando desafio Foi mandado pra aquelas que vão em cima E vão embaixo E vão em cima E vão embaixo Eita novinha, tu tá exibindo Esse é seu momento, faz o que eu tô dividindo Eita novinha, tu tá exibindo Esse é seu momento, faz o que eu tô dividindo Vai contraído, contraído, contraído Vai contraído, contraído, contraído Vai contraído, contraído, contraído E vai contraído, contraído É pra tocar no paredão Meu parceiro Irã-Motos Tô dando paredão aí Academia, transforma Meu parceiro Irã-Motos Lojas, negocia O novinha do povo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando O novinha do povo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando A festa do que tá mandando desafio Foi mandado aquelas que vão em cima E vão embaixo E vão em cima E vão embaixo Eita novinha, tu tá exibindo Esse é seu momento, faz o que eu tô dividindo Eita novinha, tu tá exibindo Esse é seu momento, faz o que eu tô dividindo Vai contraído, contraído, contraído Vai contraído, contraído, contraído Vai contraído, contraído, contraído Vai contraído, contraído É pra tocar no paredão Olha o paredão, coxa, pessoal aí Chicante, paredão, esse aí Paredinha, feio de divulgações Paredinha, suquita, perfeita no paredão Esse aí é meu bota pra alinhar o vivo Meu parceiro, salgando tudo em cidades MV, divulgações Então, menino, esse aí é meu bota pra alinhar o vivo Em nome de Renato das Rosantes Cristiano, meu mecânico, 24 horas Bora, salve o marinho, compositor moral Solta pra reproduções e eventos RD7CDs Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijaram as quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijos Aí lembrou de mim não teve jeito Aí lembrou de mim não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou a gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa Quem vai voltar pra mim Se for um pouco esperto Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Aí você arruma seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz que se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Com beijos que não tem Aí lembrou de mim não teve jeito Aí lembrou de mim não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou a gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperto Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Bora, bimbi, para, bebê A mão já tá vendida Bora, Franklin E me vê de votações Esse é meu voto pra alinhar ao vivo Em nome de JP Produções Bora acabar nosso clube Saudade É um bom motivo pra gente voltar Por muito tempo eu tentei evitar Mas eu não mando no meu pensamento RD7CTs Verdade Já me disseram que eu não tô bem Mas pelo jeito cê tá ruim também Olha nós dois aqui perdendo tempo Eu bebo pra esquecer Mas lembro de você todo momento Se a gente tá afim É porque tá sobrando sentimento Olha pra pensar por um minuto e vai perceber Que não existe a mamãe é que eu e você Me dá um beijo, mas cansa a vontade Eita, saudade, covarde Para um minuto e vai perceber Que não existe a mamãe é que eu e você Me dá um beijo, mas cansa a vontade Eita, saudade, covarde Saudade É um bom motivo pra gente voltar Por muito tempo eu tentei evitar Mas eu não mando no meu pensamento Que verdade Já me disseram que eu não tô bem Mas pelo jeito cê tá ruim também Olhando nós dois aqui perdendo tempo Eu bebo pra esquecer Mas lembro de você todo momento Se a gente tá afim É porque tá sobrando sentimento Olha pra pensar por um minuto e vai perceber Que não existe a mamãe é que eu e você Me dá um beijo, mas cansa a vontade Eita, saudade, covarde Para um minuto e vai perceber Que não existe a mamãe é que eu e você Me dá um beijo, mas cansa a vontade Eita, saudade, covarde Que não existe a mamãe é que eu e você Me dá um beijo, mas cansa a vontade Eita, saudade, covarde Toque o patrão do baile da agitação